Esse hino, eu cantei ontem na igreja à noite, aqui em Caxias, na Santa Pisa da Serra. Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente de Jesus. Liberdade não é só andar nas ruas, mas ser livre é ter o nome escrito no livro da vida. Nunca mais entre em condenação, você sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha um sentimento. Tem o seu carro bom, a sua casa, a sua fazenda, o seu carro, o seu avião, o seu iate. Mas é preciso compreender que sem Deus, o homem não é nada. Eu fui preso, mas hoje, sou livre. Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santa. E na glória vai ser mais bonito ainda. Preso eu vivia em angústia e sonidão. Era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele, como o seu poder, me libertou. Com amor imenso, hoje lhe prestou. Vocês agora. Hoje sou livre. Hoje sou livre. Livre. Aleluia. Eu só quero o nosso bem. Hoje sou livre. Eu liberto. Não louvo. Para sempre. Amém. 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 Para sempre. Amém. Tá na hora, amigo Vem agora deslutar Jesus tira a tua algema E Ele quer te libertar Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre Hoje estou, hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Hoje estou livre Hoje estou livre Eu me perdi Para sempre Amém Amém Fala de sempre Amém O que está acontecendo É o que na Bíblia está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Deixe o céu e o inferno Para escolher Descida, hoje, Cristo Quer salvar você Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Só quero o nosso bem Hoje estou livre Livre Amém Hoje estou Para sempre Amém Amém Aleluia 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 Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes No terrível espinho do pecado em pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagada, mas cuidando Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive o mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cão Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus nos consertou Eu hoje estou bem, mas já estive o mar Sou dia de som, mas já fui em cão Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cão Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já fui em cão Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Sou, só ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Ninguém pode dizer Sou, só ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Sou, só ele é O homem sofre porque quer Coração no peito que às vezes bate acelerado E quando ele assusta o corpo inteiro começa a tremer Coração no peito que às vezes chora amargurado Quando entristece o rosto jamais consegue esconder Coração ferido que está vazio e tão machucado Quero que escute este conselho é pra você Vejo que do céu pra te vem descendo uma forte luz Pode abrir a porta e deixar entrar Ela é Jesus E quando ele chega Todos esses males tem que ir embora Bate coração Pode cruzar forte dentro do peito Sei que tem motivos pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou E quando ele chega ele dá um jeito Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Me recordo agora de um triste fato acontecido Quando uma viúva chorava muito porque perdeu O seu filho amado Sua esperança pois era o único Muitos consolavam Ninguém podia nada resolver E seu coração cheio de tristeza e amargura Com a multidão levava o morto pra sepultar E Jesus chegando disse pra ela Não chores mais Pode alegrar o seu coração Pois eu sou a paz Tocou no esquife e então morto viveu na hora Bate coração Pode cruzar forte dentro do peito Sei que tem motivos pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou E quando ele chega ele dá um jeito Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só ele é O homem sofre porque quer Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na conta mão Mergulhei de cabeça O abismo sem fim Loucuras, testesas Eu partirei de cabeça No atendimento Espinho do pecado E pisei A ponte entre a vida E a morte Eu usei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagada Na escuta Nas garras da morte Nas garras da morte O Senhor me arrancou E mostrou a verdade Que eu nunca disse Acordei De um pesado E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estivo em mar Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco a teriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceão Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estivo em mar Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco a teriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceão Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer Tu vais vencer Vencer Oh Deus Clama agora Pelo sangue Pelo sangue de Jesus O sangue de Jesus A poder A poder A poder O sangue de Jesus A poder O sangue de Jesus A poder O sangue de Jesus O sangue de Jesus A poder O sangue de Jesus 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 A poder O sangue de Jesus A poder O sangue de Jesus A poder O sangue de Jesus O sangue de Jesus A poder Sangue carnesi, purificador Sangue puro, puro sim No sangue de Jesus Sangue puro, puro sim Deus, eu vou orar Vou te pedir pra me guardar Deus, eu nada sou Vem meu Senhor, me ajuda Quero vencer tudo aqui Com teu poder Deus, o mundo é mau Quero impedir nossas ações As tuas mãos podem agir Pra eu vencer Se o inimigo me cerca vai se arrepender E se o vento soprar Deus vai repreender Se o diabo se meter comigo ele vai ver Vou vencer O meu Deus não perde nunca Ele é campeão Eu sou amor e fico entregue tudo em suas mãos Muitos anos pra terceiro Deus já ouve a dor É o Senhor É o Senhor Cante o hino de vitória Ele é o Senhor Ele é o Senhor Nunca perdeu É vencedor Deus te alegre Se alegre Tua bênção Tua bênção Tua segura Ninguém toma Deus te entregou Deus te entregou Ele é o Senhor Ele é o Senhor Cante um beijo de vitória Comemore Dá um glória Ele é o Senhor Nunca perdeu É vencedor Ele é o Senhor Todos exaltando Ao único Deus A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é o soberano como o velho e não há Oh, aleluia 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 Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado do a sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Jesus pode ainda perdoar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele Vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é o soberano como o velho e não há Aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é o soberano como o velho e não há Oh, aleluia 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 Vamos juntos pra ele cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia Eu era uma caçada A luz de Deus jamais brilhava em mim Eu era construção em meio areia Um projeto da poeira Não havia paz em mim Mas Deus em casa nova me tornou Me alicerçou, mudou de cor Me encheu de vida Oh, se cai a chuva ou faça sol Sobreviva aos temporais E aos jornados desta vida Mesmo que meu chão venha tremer Hoje sou casa de Deus E jamais vou desabar No mundo eu fui chamado de tabera Um barrado a luz e velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada Tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou Casa nova hoje eu sou No mundo eu fui chamado de tabera Um barrado a luz e velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada Tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou Audio jungle 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 Audio Dream A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo crente espera um dia estar na Nova Jerusalém E cantar naquele grande coral na Nova Jerusalém Tem descanso preparado pra nós na Nova Jerusalém Tem o trono do Cordeiro também na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Sofrimento e doenças não tem na Nova Jerusalém Abraçar Jesus e dizer tudo bem Na Nova Jerusalém Sem a humildade não entra ninguém Na Nova Jerusalém Quero ver você cantando também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém